Fala aí galerinha, beleza? Então vamos começar agora do zero, puxando o morcegão. A primeira puxada do morcegão vai ser feita no vulto. Ainda não puxei esse coelheiro de forma nenhuma, então vou fazer ela no vulto. Beleza? Então agora são 3 horas da tarde. Estou colocando ele com 3 horas da tarde no vulto. Eu esquentei bastante ele essa semana. Eu gosto bastante de fazer a mexida no vulto com o passarinho já bastante pronto. Porque ele já não precisa ficar tanto tempo na fêmea. Beleza? Então, como é que vai funcionar a puxada aqui agora? É vulto, como todo mundo já sabe. Essa fêmea foi uma das fêmeas que não deu muito certo para o herói. Então eu separei ela para ele e coloquei ela no gaiolão aqui e ela começou a piar. Então isso para uma mexida de vulto é muito bom, né? Que a fêmea fique piando, fique chamando a atenção do coelheiro aí do outro lado. Beleza? Então agora é partir para saber se ele vai enfermar direitinho nessa puxada. Estou colocando aqui 3 horas da tarde. Amanhã eu vou avaliar no torneio como é que vai ser. Se ele vai se sair bem, se ele não vai se sair, tá? Mas a princípio ele está enfermando, está aqui um pouco incomodado, porque ele não gosta muito da presença muito de câmera, muito próximo, né? Então já já eu vou encapar ele, pendurar, deixar ele sossegadinho com ela. Amanhã faltando 10 minutos para fechar a roda, eu retiro ele para a gaiola dele e vejo o resultado da puxada, beleza? Então eu vou deixar gravado aqui para vocês poderem estar dando uma olhada. Amanhã eu tento fazer um pequeno vídeo na roda, beleza? E a gente completa esse vídeo aqui provavelmente no domingo ou na segunda-feira. Então ele está entrando na sexta-feira, 3 horas da tarde. A fêmea já está chamando bastante a atenção dele, tá? Já já encapar, pendurar ele de volta e deixar ele sossegado. E ver se essa mexida com o vulto, se ela vai dar um resultado melhor. É um coleiro que já tem duas puxadas em rodas. A finalização foi muito baixa. Foram uma de 50, uma de 60 cantos. Porém, era feito solto junto, tá? E eu acho que isso estava fazendo ele passar demais. Então, como ele veio para mim agora, começamos agora. Então vamos começar aqui devagarzinho, passo a passo do zero. E aí Amém.